Você já percebeu que anúncios do YouTube aparecem de uma maneira um tanto aleatória? A maioria deles se originam do país de origem o qual você está. O problema é que às vezes anúncios que nem são do Brasil são reproduzidos do nada, alguns bastante normais, outros um tanto estranhos, até mesmo extremamente extensos, podendo durar horas. E é claro, uma minoria bem perturbadora. Mas há algo neste emaranhado de anúncios que me intrigou de uma forma inexplicável. Um anúncio o qual eu só tinha memórias, mas precisava de alguma forma trazê-lo aqui para o canal, pois essa mídia era muito estranha. E no fim de toda essa história, acabou me levando a uma toca de coelho gigantesca de bizarrices. Mas vamos voltar ao tempo em que eu tinha visto o anúncio pela primeira vez. Como eu faria pra cair naquele vídeo novamente? Seria quase impossível ficar vendo vídeos e anúncios até que ele aparecesse novamente. Pois a linguagem usada no vídeo parecia algo muito distante do meu entendimento. Foi então que pesquisando em fóruns, eu descobri que tem como reproduzir anúncios que já tocaram no seu navegador anteriormente. E aqui estava ele. Porém agora, sem link ou qualquer informação que me levasse ao destinatário. O que tem de errado com este anúncio? Qual a proposta do anunciante? Vendo como é fácil de criar um anúncio hoje em dia, não me surpreende de pessoas os criarem apenas por entretenimento. Mas olha isso. O que são essas esculturas? Que linguagem é essa? Que tipo de máscara ele está usando? Por que é um cofre atrás desse cara? São perguntas simples, mas que levariam futuramente a vídeos muito piores. No início eu fiz o simples que funciona. Tirei um print da tela e fiz uma busca por imagem. Hum, olha só, algumas máscaras, nada demais. O boi da cara preta, um homem com chifres. Aqui, achei. Doutor It, hum. Então esse é seu pseudônimo? Com este vídeo, chegamos no canal Tia Sendung Oniti Mouse. Jogando no Google Tradutor, eu descobri que aquela linguagem era alemã. E o nome do canal era O Show Sem o Mouse. E foi aqui que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu já comecei a me perguntar como um anúncio do YouTube me levou a vídeos como esses. Mas as coisas só pioram. No entanto, vamos por ordem. A começar pela primeira postagem desse usuário misterioso. Neste primeiro vídeo, o Dr. Inche se cerca com tijolos enquanto uma música alemã toca de fundo. No final do vídeo, inesperadamente, tomando uma xícara de café, o querido Dr. Inche se vira e acontece uma cena bem bizarra. Neste segundo upload do usuário, ele reaparece em frente a um freezer, o qual possui coisas bizarras lá dentro. De alguma forma, as vibes desse vídeo me deixavam muito desconfortável. Ainda mais somando o fato de que a tradução automática do YouTube não me dava um contexto exato do que ele estava falando. Neste outro vídeo, eu vou mostrar só a parte de cima. Pois basicamente, o Dr. Inche está da forma que venho ao mundo, no meio do mato. Rindo, sozinho. E tudo isso está disponível no YouTube. Lembre bem disso. A descrição deste vídeo diz o seguinte. Acho que ele está rindo de nós. Ele ri de todos os mortos e come caviar. E a igreja ortodoxa ri com ele. Estaria ele querendo representar alguma entidade sombria? Eu não faço a mínima ideia, mas acredite, meus amigos. As coisas ainda vão piorar. Neste outro vídeo, ele come alguns gafanhotos do nada e as bizarrices continuam. Pois ele reaparece com um outro tipo de máscara e uma piscina. Seus vídeos, em geral, não parecem fazer muito sentido. Mas de alguma forma, ele sempre deixa uma mensagem poética na descrição. Mas sei lá, apesar do contexto estar distorcido, os comentários nos revelam que aquilo talvez seja uma espécie de apresentação artística. E podemos ver que, em uma dessas supostas apresentações, até mesmo a polícia intervém o homem. E provavelmente ficam sem entender nada, da mesma forma que nós estamos neste exato momento. Mas eu adianto, não há um vídeo normal sequer neste canal. Mas por sorte, um desses vídeos está em inglês. Com isso, podemos confirmar a teoria anterior. Que o Dr. Int é um artista. Pois aqui conseguimos entender o que ele fala. Eu sou desappreciado como um artista no meu tempo. Eu tenho toda a confiança. Mas no futuro, anos depois que eu passei, eu vou estar no pantheon de grandes artes. Neste vídeo em questão, ele fica 18 minutos conversando sem parar e deitado junto com os porcos. O mais interessante é que nos comentários, desta vez em inglês, estão impressionados e realmente apreciando a estranha arte do homem. No vídeo seguinte, ele volta a andar com os porcos, se cobrindo de lama e rastejando o chão como se fosse um deles. Seu último vídeo foi há quatro meses atrás. E também, não parece fazer muito sentido para nós que não compreendemos o idioma. Mas afinal, quem é este homem? Bom, segundo a própria descrição do seu canal, escrita por ele mesmo, ele indaga, você tem que ser bastante normal para entender este canal. Para ver por trás da máscara. Porque o mundo ainda está cheio de papéis que desempenhamos. Usa o espelho de cabeça para baixo para me olhar no seu abismo. Quem sou eu? Não tenho certeza com quem estou lidando aqui. E aqui no seu próprio canal, achamos mais um link. Neste site, ele cita frases como esta. Admirável mundo novo. Com diligência e força, nós mesmos construímos seus muros de sustentação. Sobre os quais orgulhosamente polimos nossos ídolos hoje. Enquanto as pessoas perecem as portas da riqueza. Mas agora, venha e cruze as mãos em oração comum. Ainda temos poder de compra. Meu palpite é que ele gosta de filosofia e arte. E tenta se expressar do seu jeito. Mesmo que seja de uma forma bizarra. Em um link deste mesmo site, conseguimos ver outras imagens semelhantes. Porém agora, com um teor mais religioso. Com representações de Cristo crucificado. e o famoso símbolo do olho em seu topo. Enquanto embaixo, há possivelmente uma representação do inferno. Enquanto outras imagens, possivelmente, mostram críticas sociais. Onde ele representa seres humanos como porcos. Uma figura à esquerda com as escritas MKUtra. Que resumindo, foi um projeto da CIA. Agência de Inteligência do Governo dos Estados Unidos. Para realizar experimentos ilegais em humanos. Com o objetivo de criar métodos de controle mental para fins militares. Ao lado, porcos e vacas. Dentre as outras imagens, eu não possuo o discernimento necessário para interpretá-las. Mas vou deixá-las aqui na tela. pra caso alguém queira, né? Se você conseguir, comenta aqui embaixo, que eu tô meio curioso pra falar a verdade. Quanto ao rosto do homem por trás da máscara, eu joguei o nome do canal dele no Google. E me levou a este outro canal. Neste vídeo, o homem magro, né? Possui traços bem semelhantes ao Dr. Inch. Seria ele aqui? Bom, pela forma estranha de se expressar, talvez sim. Então, possivelmente, esse é o rosto por trás da máscara. Mas enfim, quem diria que um simples anúncio do YouTube nos levaria tão longe? Queria eu poder interpretar todos os vídeos, mas eu não quero falar besteira aqui do que eu não entendo, né? Então, eu me despeço de vocês, pedindo um like. E também, te lembrando que meu treinamento de edição de vídeo tá aqui na descrição. Caso você queira fazer vídeos iguaizinhos aos meus. É claro, com o seu próprio estilo, né? Além, né, das vídeo-aulas, vai ter mais três e-books pra você poder estudar aonde quiser. Rapaziada, muito obrigado por assistir aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Aqui foi o JJ. E até o próximo vídeo. Hum, hum, hum. E até o próximo vídeo.